Hoje, rapaziada, eu vou fazer um desafio mais impossível desse acampamento. Os participantes vão ter que pular um buraco de aproximadamente 3 metros e meio com uma água super nojenta e o mais difícil de tudo, está com muita lama. Os participantes podem escorregar, podem cair, se machucar, mas tem aqueles também que vão ganhar. Então, bora pro vídeo, rapaziada. E, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no acampamento dos caçadores de lendas. E é o seguinte, meu parceiro, hoje eu vou fazer um desafio muito, mas muito impossível mesmo, porque eu acho que poucas pessoas vão conseguir fazer ele. Seguinte, a gente tem uma valeta gigante aqui, lotada de água, e eu quero ver a pessoa que consegue pular essa valeta. Mano, é muito grande e muito funda. A pessoa que não conseguir pular ela vai cair na água podre, e, mano, vai ser muito engraçado. E é o seguinte, rapaziada, esse desafio está sendo patrocinado pela BASE, rapaziada. E é o seguinte, mano, o pulo de assim vale 50. O pulo de assim vale 100. Mais 100. O quê? Mais de 100. E se todo mundo começar a pular 50, 50, 50, 50, 50, e a minha cama... Não, isso aqui vai limitar, mano. Vai tentar ir lá. Achei que isso é meu youtuber. Graças ao Renato Garcia, o pulo dali pra cá vale 300 reais. Beleza? Dali pra cá vale 300, e daqui vale 50, que eu acho que a grande maioria vai conseguir. Só os sedentários que não vai conseguir. Eu vou pular 100, mas a perna. De verdade mesmo, desafio muito difícil. Quem não conseguir vai cair na água podre. Mano, já fazem as suas filas, porque, mano, vai começar o desafio impossível. É, rapaziada, antes de vocês aí terminar de assistir as vídeos cacetadas do Leona Hornet, porque esse vídeo, mano, tá uma verdadeira vídeo cacetada, irmão. Mano, muito engraçado. Vou ensinar vocês a como que ganha aqui na Blaze. Seguinte, mano, já tô aqui na Blaze, e, velho, esse site é só pra maiores de 18 anos, tá bom, rapaziada? Lembrando vocês agora que a Blaze, ela fez tudo o que vocês queriam, porque tinha muita gente que tinha medo de colocar o dinheiro e acabar perdendo. Então, agora, você que quer jogar, o depósito mínimo é de 1 real, rapaziada. Apenas 1 real. Então, vem pra Blaze e vamos jogar, porque, mano, é muito massa e hoje eu vou dar dica pra vocês. Vem comigo, ó. Tô com 11 mil reais aqui na minha banca, como vocês estão vendo aqui. E é o seguinte, rapaziada, na Blaze tem vários jogos. Tem o Crash, que é o que a gente vai jogar hoje. Tem o Double, que a gente vai jogar hoje também. É, o Slide. É muito massa esse jogo, rapaziada. Cê tá doido. É o novo jogo da Blaze, tá pagando demais. Tem o Mines, o Dice, o Plinko, o Limbo, o Tower, rapaziada. Tem vários, vários e vários jogos. Mas, mano, vou começar aqui a jogar com vocês o Crash. Colocar mil reais aqui na quantia. Então, bora lá, vamos começar o jogo, rapaziada. Vou até explicar como que funciona pra vocês e qual que é a minha estratégia. A minha estratégia é não ser ganancioso e retirar o dinheiro o quanto antes. Esse multiplicador aqui no meio da tela, ele vai subindo, tá ligado? Ele vai subindo até a hora que ele para. Se ele para, você não retirou o dinheiro, você perde. Já chegou no 2X? Multiplicou o seu dinheiro? Tira o dinheiro, ó. Ganhei 2.560 reais, rapaziada. Isso é muita grana. Eu consegui dobrar o meu dinheiro só do número, só do multiplicador chegar no 2. Eu conseguiria se explicar. Nem sei explicar. Mano, daria pra gente deixar 6 vezes mais porque foi subindo, tá ligado? Agora, eu vou deixar um pouquinho menos porque você pode tirar na hora que você querer. Tá vendo o que tá subindo aqui, ó? Mano, você pode tirar agora. Olha quanto você ia ganhar. 1.300 reais. Mano, você tira o dinheiro na hora que você quiser. Ó, e parou no 1.86. Então, bora lá, rapaziada. Vamos jogar agora. Eu vou arriscar. Já tô com 13 mil reais na minha banca. E, mano, se eu perder agora, não tem problema porque agora eu vou deixar chegar até a 3X pra me ganhar 3 vezes mais. Então, mano, vambora. Vambora. Tem que chegar a 3X. 3X, eu arranco o dinheiro e ganho uma bolada. Bora? Bora. Tirei. Mano, fiz 3.120. Vocês viram que eu aumentei a minha banca pra 15 mil reais. Eu poderia ter deixado mais, ó. Eu poderia ter arriscado mais. Só que como eu sou cauteloso, eu já arranquei antes. Mas, mano, mil reais vezes 12, eu ia ganhar 12 mil reais, entendeu? Mano, é muita grana. Só que, ó, se eu deixo até 15, eu perderia. Mano, é muito top esse jogo. Agora, rapaziada, essa aqui eu não entrei e era uma rodada boa o tanto que tá subindo. Mano, muita gente ganhou. Isso aqui é tanto de pessoa que ganhou. Só teve essa pessoa que perdeu no vermelhinho ali. Vocês viram? Então, bora mais uminha. Mano, lembrando que você pode retirar o dinheiro na hora que você quiser. Se você subir um pouquinho e já quiser retirar, já pode, tá bom? Eu vou deixar isso aqui até o 2. Vambora, vamos ganhar o dobro. Ganhei, peguei. 2.080 reais, rapaziada. Mano, tá muito de boa ganhar isso aqui. É, rapaziada, é assim que funciona o Crash. Saí daqui com 16 mil reais e lembrando que eu entrei com 11, rapaziada. 11 mil, tô saindo com 16 mil. Então, bora jogar o dobro agora, rapaziadinha. Mano, eu tenho uma estratégia pra esse bagulho. Ó, vou colocar aqui quentinho na quantia e, ó, tá caindo preto, eu continuo no preto. Quando ele muda pra vermelho, eu vou no vermelho. Eu sempre jogo assim, tá ligado? Então, vamos nessa. Ó, caiu vermelho. Tá vendo que aqui tem uns giros anteriores? Então tá vermelho, vermelho, preto, preto. Vermelho, preto, vermelho, preto, preto. Mano, eu gosto de seguir muito a ordem, tá ligado? Fala, bebê. Fala. Chama, esqueça tudo. Fala uma cor, vermelho ou preto? Vermelho. Vermelho. Coloquei vermelho, a instituição tá igualzinho. Eu perdi a culpa sua. Vamos. Caramba, vermelho, vermelho, bora. Vermelho, moleque. Eu vou parar pra lá. Bora, tá pra lá? Bora. Tá pra lá, tem alguém? Tenho. Rapaziada, o Renato chegou aqui, já trouxe sorte, mas levou minhas flores tão aí, hein? Mano, fui no vermelho, tomara que caia vermelho. Vambora, vambora, vambora. Vermelho. É isso, é isso, é isso. Mano, hoje eu não perdi nenhuma, hein? Nenhuma. Quer ver que eu fui falar? Agora eu vou perder. Vai, vai vermelho, vai vermelho, vai vermelho. Boa, molecada, é isso, mano. Mano, só que eu aumento minha banca, 17 mil agora, pra atualizar, 17. Esqueça tudo, minha tropa. Mano, vou mudar de jogo, vou rapelar a Blaze agora, porque é o seguinte, esse aqui é o Minas, te apresento o Minas. O Minas, ele parece um campo minado, rapaziada. Debaixo dessas plaquinhas aqui, tem muito diamante, mas também tem algumas bombas, ligado? Pra ser menos exatos, quatro bombas. A gente colocou aqui quatro minas, eu gosto de jogar com quatro minas, mas dá pra jogar com mais. Eu vou começar o jogo agora, e eu vou achar aqui os diamantes. Quanto mais diamantes eu achar, mais vai multiplicar o meu dinheiro que eu coloquei aqui na quantia, que no caso é mil reais. Demorou? Se eu por acaso pegar uma bomba no meio do caminho, BUM! Eu perco tudo, demorou? Então, esse aqui é o jogo Minas. Eu gosto muito desse jogo, vamos jogar. Então bora lá, rapaziadinha, é o seguinte, mano, começamos o jogo aqui, eu já começo pegando um diamantezinho, mano, dois diamantezinho, três diamantezinho, mano, quatro diamantezinho, mas será que tá aqui, mano? Olha, eu tô com mil e novecentos reais. Opa! Tô com dois mil e quatrocentos reais agora. Eu paro ou continuo, rapaziada? Mano, eu vou arriscar, porque eu tô com dezesseis mil, e se eu perder, não tem problema. Mano, muito diamante, três mil reais. Eu vou ir pra quase vinte mil reais. Perdi tudo. Perdi, meu amigo, perdi mil real. e o que eu ia ganhar também. Mano, joguei os outros jogos de boinha. Chegou agora, perdi, porque eu fui ganancioso. Aí, vambora, vambora, vamos achar diamante, a gente vai recuperar. Ó, um diamante, dois diamantes, três diamantes, quatro diamantes, cinco diamantes, dois mil e quatrocentos reais. Já recuperei o meu dinheiro. É assim. Eu poderia ter ido mais? Poderia. Mas já pensou, eu pego uma bomba e perco de novo? Não posso, né? Então, vamos. Tô com dezessete mil reais de novo. Comecei um diamante, três diamantes, bora, bora. Quatro diamantes, cinco diamantes, só mais um, hein? Só mais um pra fechar. Seis. Três mil reais. Não vou ser ganancioso dessa vez. Vou pegar meu dinheiro. E fiquei com vinte mil reais na minha banca, rapaziada. É isso, mano. Esse aqui é o jogo da Blaze. Bora jogar. Mano, a Blaze agora, você consegue depostar apenas um real. É só vir aqui em cima, Mano, vem aqui em recomendado. Vem no Pix, demorou? É, já cai na hora o seu dinheiro. E, mano, vem jogar porque é da hora, tá ligado? Você fica com aquela adrenalina, tá ligado? E lembrando a todos vocês que tem um bônus de boas-vindas. Você se cadastrando pela primeira vez, você vai ganhar um bônus de até mil reais e quarenta rodadas grátis, demorou? O site da Blaze também tem suporte 24 horas e sete dias a semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida ou algum problema. Demorou? Eles estão aqui pra te ajudar. E é isso, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Bora jogar. Então, bora que eu quero ver quem vai conseguir pular no lago impossível, mano. Bogo gigante. Bora. Ô Bruno, você acha que você consegue pular? Nervoso, eu acho que de assim eu consigo, só que de assim dos 300 já é outro nível. Outro nível? Impossível. E ô Lomba, você acha que você consegue pular? Você vai tentar? Vou tentar. Vou tentar. Quem acha que vai conseguir aí? Você vai conseguir? Você acha que você consegue? Você acha que você não consegue pular? Você acha que você consegue pular? Tá, mas de assim eu acho que eu consigo. De assim você acha que você consegue? Mano, eu acho que todo mundo aqui vai ser 50 reais aqui. Então, mano, eu vou ser o primeiro. Vamos começar e, mano, valendo o maior desafio aqui no acampamento dos caçadores de lendas. O Bruno é o primeiro a pular. Valendo 50 reais. Valendo 50 reais o primeiro salto. Cadê o dinheiro? Mano, o dinheiro está aqui. Quem pulou já vai receber na hora, tá bom? Já separa meu dinheiro então. Vai lá, Bruno, vem lá. Mano, mano, é fácil, mano. É fácil, mano. O Bruno fez. Bruno, você fez o Pardesche, isso é fácil, mano. É, então. 50. Tá ligado, cara. Vai, Vietor, você acha que você consegue? Não está chegando na área. Vai, Vietor, vai, Vietor. aqui, Mads. Preparado? Então vai, então. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uou! Passou, mano. Nossa, já era todo o meu dinheirinho. Vai. Pai, você acha que você consegue, pai? Exército Brasileiro em 92. É nóis. 92. Vamos ver se este corpinho vai. Mano, é o seguinte. Quero ver as quedas. As quedas vai ser feia, mano. Vai, 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 vai. Vai. Vai, 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 vai. Passa pra mim. Uou! Caralho! Ele pulou, irmão. Boa, rapaz. Boa, rapaz. 92. Boa, rapaz. Como é que é o negócio, hein? 50. 50, quem pula. Renato. Não licença, pai. Duvido que você pula. Mano, até meu pai pulou, irmão. Vai, vai, vai. O que é isso? A perna não chegou? Não, viado. Tu te calça jeans. Ô, não pula de calça jeans, velho. Não, pai. Não, pai. Ah! 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 Seu pai travou as pernas ali e jogou pra frente. Toma. Toma. Vai. Você acha que consegue? Não sei a perna, não ajuda. Então vamos. Em 3, 2, 1. Vai, Glan. Vai. 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 Parece que ele só andou. Ele só andou. Ele deu um passo. Mano, esse desafio tá muito fácil. Isso aqui é um desafio pra vocês. Tá ligado, né? Ganhar o dinheiro. Mas depois... Depois vai ser o de 300. Depois vai ser o de 300. Eu quero ver quem vai conseguir. Eu vou ganhar o de 300. Mano, vai ser só as quedas. Eu vou dar um duplo twist agora. Vai, 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 vai. Mano, boa, boa, boa. Boa, boa. Toma. Valeu. Olha, ele tá tremendo o bicho. Ele tá tremendo. Vai, Eric. Vai, Eric. Preparado? Preparado. Vai, mano, irmão. Agora tá chovendo, hein? Foi, foi. Pulou. Não, mano. Isso aqui tá muito fácil, irmão. Tá muito fácil. Perulitão. Quero ver se vai conseguir pular. Eu acho que tá de boa, mano. Todo mundo tá conseguindo. Vambora. Tá preparado? Vai, 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 vai. Uou. Boa, boa. Olha o joelho. Vem mancando. Esse teve fratura por 50 reais. É, mas o cara fraturado ganha um pouquinho mais, não é não? Não, vai lá pra próxima fila. Mano, olha os caras lá se preparando pra ver se dá pra pular aqui, ó. Você tá doido. Não é, BMX? Mano, dá backflip, um monte de bagulho. Ixi, fácil demais. Esse moleque tá faz demais. Tá, bebê. O bagulho mesmo vai ser aqui, ó. É, então. Isso aqui é só pros meninos compram e pagam Uber pra voltar embora. Ixi, aqui o Uber dá cara, hein. Se eu não for aqui, eu posso ir assim? Hã? Se eu não conseguir assim, já tá aqui cheio primeiro, quando eu tenho que envasar. Pode, pode. Quero ver se tá caindo. Você vai conseguir? Eu não vi de vocês dois juntos. Quais dois juntos? Vai, vai. E três? Equipe nobre. Vai, três. Se um cair é quinhentos. Então vai. Cai, coxa. Vai, coxa, você cai. Quinta ou não vai cair? Pode. É mentira. É mentira. Só que se quebra o pé aqui. Os caras iam pular. Então vai, os três, hein. Três, dois, um. Vamos ver quem vai conseguir. Vai, 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 vai. Mano do céu. Cento e cinquenta numa lapada só, num pulo só. Cem, cinquenta, cem. Obrigado, Léo. Oxi. Mano do céu. Fica que eu fiquei rica agora e nem sabia disso. Vai, Gê, vai, Gê. Cinquenta ou não paga nenhum remoto. Não. Vai, Gê. Quero ver, hein. Vai, vai. Foi. Ui, a coisa que escorreu. Nossa, foi por pouco. Olha a escarregada que ele deu aqui. Nossa, quase que cai. Mano. A minha quase podia ser... Bora, rapaziada. É o seguinte, mano. Agora realmente chegou o desafio possível. Isso aqui foi fácil demais. Vocês sabem que foi fácil demais. Isso aqui foi pegar dois de criança que estavam de boa na escola. O pessoal me elegeu. Agora, eu quero ver quem vai pular. Mano, ó. Eu vou mostrar pra vocês quantos metros são. Um, dois, três metros e um pouquinho. Tem que dar um pulão. E ainda a pista tá um pouquinho molhada. O bagulho vai... Nesse vídeo, eu tô pagando só pelos tombos que vai ter na internet. Vamos embora. Vídeo cacetado. Vai poder pular, enrolar assim, irmão? Não, você não pode cair lá dentro. Beleza. Lá o que você vai se matar vai ser engraçado. Eu tô pagando pelas vidas cacetadas. Então vamos embora, rapaziada. Ó, caiu, molhou, perdeu. Vamos embora. Quem vai ser o primeiro? Eu. Vai, pai. Você tá torcendo por mim aqui, velho. Vai, pai. Aqui é o representante do bruto. Vai, pai. Vai, pai. Vai, pai. Foi, foi. Foi, foi, foi. Vai, Gê, irmão. Mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, ele é muito longe. Vamos ver, ele é muito longe. Vocês moram, me deu uma queixada. Primeiro, mano. Mano, tá longe. Tá longe. Mano, já perdeu, já perdeu. Vai, Gê. Vai, 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 vai. Um, dois, dois. Boa, nossa senhora. Mano, do céu, o que que foi isso? Meu Deus. Foi bem assim, ó. Mano, do céu, o que que foi isso? Ai, família. Mano, nunca. Mano, era disso que eu tava falando, rapaziada. Rasgou, rasgou, rasgou a calça, deixa eu ver. Rasgou a calça. Um, viado. Deixa eu ver. Mano, rasgou. Mano, foi, caiu de assim, ó. Você vai tentar? Vai tentar? Não, não, para, né? Não, mas você é boi pra ficar lá dentro pra ajudar o povo sair. Ah, vai, vai, vai. Boa, faça, não, vai. Mano, desce ele porque ele não faz mais filho agora. Não. Vai, Julinho, vai, Julinho. Mano, quero ver se o Julinho vai conseguir, mano. Vocês tão vendo só eu, o povo que é... Ui. Vai, vai, vai. O que é isso, Julinho? O que é isso, Julinho? Mereceu, não mereceu, mereceu, não mereceu. Mereceu demais. Cinco é... Mano, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Julinho foi o primeiro ganhador de 300 reais. Mano, ninguém falou que não ia soltar pipa, filho. Mano, Bruno, sabe o que você consegue? Ah, tá longe o saquinho, mano. Você consegue, Bruno? Todo mundo assoprando atrás dele. Mano, os caras... Tá tudo vendo se vai dar certo. Só pela vida de cacetada, irmão. O pé passou. Mano, ele voou. Voou. Você viu que o G sumiu daqui pra não chorar perto da galera. Bruno, tá preparado? Tô. Você acha que você consegue? Não sei. 300 reais, irmão. Fechou. Mano, pega o impulso e pula. Vai lá perto, lá. Vamos. Mano, agora é o Bruno. Vai, Bruno! É agora. É agora. Pulou. 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 Bruno. Nossa, o meu dedo, mano. Você... Mano, como? Ele pulou, foi flutuando assim, ó. Obrigado. Não, foi bom, foi bom. Cadê o dinheiro? Que dinheiro? Como assim, que dinheiro? Ah, esse aqui. 100, 200, 300. Ah, não, Silvio Santos, rapaziada. Chama, meu irmão. Você vai? Então, demorou, então. 3, 2, 1. Vai, vai, vai. Ui. Nossa, mano. Faltou um pouquinho só de coragem. Nossa. Você desistiu, mas ela é no mesmo caminho. Bora mais uma vez? Não, já perdeu. Já foi. Já foi. Foi um pouco, hein? Pode chorar. Faz 100 gramas, galera. Pode ir atrás de... Mano. Você caiu todo? Abaixa aí, gente. Pode ir atrás do banheiro chorar, pode ir tranquilo. Fica doação, aquele gol. Vai duas partes. O mais legal é o comentário. Pode ir atrás de chorar, pode ir atrás de chorar, pode ir lá. Tranquilo. Tem médicos. Vai, bloquinha. Ô, Eric. Eric, me disse. Mais duas voltinhas na ice gate. Ó, tem que apertar a porta. Mesmo que ele e meio, não vale. Vai, Eric. Dois quilos. Ó, imagina. Tem que analisar o território aqui. Barquete pros dois lados. Tem que pular por cima e fazer um free cam. Tô pensando em fazer um mortal aqui, ó. Nossa. Mano, é isso, rapaziada. Acelera, acelera o passo que dá. Vai, Eric. Vai, Eric. Vai, 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 Eric. Corre, corre que dá. Corre que dá. Mano, que vídeo massa, rapaziada. Deixa muito like, porque, mano, só tá vendo vídeo cacetada. Vai, Eric. Mano, dá medo, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu vou te dar 50 pela participação. 50 pela participação. Olha aqui, Eric. Eric, olha pra trás. Não, vira. Pode tentar de novo? Olha lá, dá pra ir mais um, velho. Olha ele se limpando. Mano, que queda feia, irmão. Eu pensei que você tinha ir machucado, mano. Não, aqui é, aqui é. Aqui é o Butz. Olha quem decidiu ir. Você tá guardando dinheiro da rapaziada? Aqui é do Eric, do Gustavo e do Fabrício. Agora o Fabrício vai ganhar 300, então. Vai, Fabrício. Vai, Fabrício. Vai, Fabrício. Nossa, só um pouquinho, mano. Vai, Fabrício. Mano, olha onde que o Fabrício tá indo. Vamos ver se o Fabrício vai conseguir. Vai, Fabrício. 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 Você pulou quase até aqui, ó. Mano, machucou as costas. Eu caí de bunda, aí eu senti a coluna. Mito, não, Mito. Mito, Mito. Você pulou tantas que parou. Depois desse vídeo, você vai assinar o termo de responsabilidade da vida de vocês, hein, que não tem nada a ver com isso. Vocês querem pular porque vocês querem. Cadem meus 300? Cadem meus 300? Segura aqui, por favor. 100, 200, 300. E é isso, mano. Meu dinheiro tá acabando. Só dei mais. Isso, sapo. 100, 250, mano. Vamos ver quem consegue pular por 250 reais. Cadê a rapaziada aqui? Desistiram? Depois de quebrar o... Mano, depois dessa queda, todo mundo foi embora, rapaziada. Tipo, nos sobrou uma pessoa. Mano, acabou. Acabou. Jamie, quer tentar? Não, tá aqui ação. Não, não. Aquela é fácil, irmão. Aliás, sim, mano. Você viu os caras pulando? O cara é guerreiro, mano. Os caras... Quem tentou e conseguiu foi da hora. Foi. Mas, mano, quem tentou e se deu mal foi muito engraçado. Você conseguiu, né? É, só assim. Do outro jeito eu tenho medo. É, louco. O outro cara quebrou o toba ali. Foi louco. O outro cara quebrou o toba ali.